Melania Trump, esposa do candidato presidencial republicano Donald Trump, tomou medidas legais contra dois meios de comunicação que afirmaram que ela trabalhou como acompanhante de luxo nos anos 90. O processo aberto em Maryland, nos Estados Unidos, pede 150 milhões de dólares em indenizações ao jornal britânico Daily Mail e ao blogueiro americano Webster Tarplay. O advogado da ex-modelo disse que as declarações afetam a reputação da cliente e classificou as afirmações como falsas e maliciosas. Melania Trump é 24 anos mais jovem que o marido e a terceira esposa do magnata com quem tem um filho.